Primeira noite do trigo em preparação a grande festa da mãe aparecida aqui no Santuário do Bom Jesus E comigo aqui o grupo do texto das mulheres Um grupo que participa diariamente da acolhida, da evangelização do Santuário E hoje com muita alegria participa deste momento de ofertar flores à mãe aparecida Como é para você participar deste momento aqui da primeira noite do trigo a mãe aparecida ofertando flores? Como sempre é muita emoção A minha emoção é assim tamanha Não só no trigo de Nossa Senhora Aparecida como em todas Porque eu estou presente, eu sou muito emotiva E aí para mim é uma satisfação muito grande diante da minha fé constante e praticante A minha fé religiosa É um momento especial? Com certeza, esse é o momento de louvarmos a Maria E agradecer a ela por todas as bênçãos que obtemos durante todo o ano Nossa Senhora Aparecida está sempre a rogar por nós E para você, como é estar participando deste momento de oferta de flores à Nossa Senhora Aparecida? Para mim é um momento muito especial Porque está fazendo parte desta primeira noite da festa de Nossa Senhora Aparecida E eu sou devota dela Então eu estou muito alegre, muito feliz de estar fazendo parte desta primeira noite Desta festa tão linda E como é o trabalho de vocês do grupo do texto das mulheres no santuário? Fala um pouco da sua experiência de participar deste grupo das mulheres do texto dedicado à Nossa Senhora Bem, nós estamos participando muito firme em orações Pedindo orações por todos aqueles que têm necessidade e que precisam de orações Até mesmo com os pobres e os mais necessitados Como hoje é a primeira noite do novenário Estamos aqui presentes, dando muita alegria e também orações E participando sim em grupos e orações E nesta primeira noite do trido, a Nossa Senhora Aparecida Qual a prece que você faz a ela? Rogar e adeus por nós todos Paz na terra que nós estamos precisando Como é participar deste grupo do texto das mulheres? É importante para você? Muita satisfação Eu adoro participar do texto das mulheres Porque a gente está aqui para evangelizar E é muito bom para todas as famílias É o grupo do texto das mulheres do santuário Participando deste momento de preparação A festa da Padroeira do Brasil